Eu comecei no curso de História na PUC-SP em 2000, sempre com esse olhar preocupado com a docência, essa relação social e tudo mais, tive professores fantásticos, foram mostrando caminhos de pesquisa e que eu pude trilhar alguns desses caminhos. Nesse encontro, nesse caminho de graduação e tudo mais, eu tive a possibilidade, e na época a gente estava muito em debate, de olhar para outros tipos de documentos no trabalho historiográfico. Há bons debates, diálogos com os professores, eu adentrei muito no campo da literatura. Então, o olhar para o contexto, o olhar para o social, o olhar para momentos delicados da história, mas vistos principalmente por obras literárias e principalmente também por seus autores, que têm vivências, experiências e que dialogam com o seu contexto. Só que a obra literária, como a gente recorre depois, a gente vê que tem múltiplas temporalidades. Então, eu sempre tive um diálogo com eles. E minha preocupação sempre na história, nesse diálogo, 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 que eu acho que vou falar algumas vezes, é no sentido de ver isso da vida, mas uma vida ativa, uma vida provocativa de contextos. Nesse sentido, a palavra, o nomear, o visualizar, é dito através da literatura. Dentro da literatura, tem vários caminhos aí. O meu documento principal desde então, desde a graduação, é a poesia. Então, a poesia e poetas que viveram momentos de ditadura, momentos delicados da história em vários países também, e principalmente aqui no Brasil. Então, eu sempre caminhei nesse sentido. Fiz iniciação científica, comecei nesse caminho de pesquisa através da minha iniciação científica e mergulhei na poesia de João Cabral de Melo Neto. Então, já comecei na graduação esse encantamento e esse olhar para o multiverso, a escrita dele. E sempre com um olhar também para a América Latina. Então, eu sempre tive esse olhar. Fiz iniciação científica duas vezes. Uma na época, a tecnologia não era tanta. Então, a gente levantava, catalogava pesquisas, principalmente contemporâneas com relação à América Latina e Caribe. E a segunda, especificamente, do João Cabral, lidando essas questões de memória, história, ditadura, a escrita. E eu tive nesse caminho uma orientadora querida, a Maria Angélica Soler, que é paraguaia. E também a família veio para cá vindo no momento de ditadura também do Paraguai. Então, sempre nesse diálogo. E no mestrado, eu aprofundo essa questão, principalmente com o João Cabral de Melo Neto, que me seguiu os 12 anos até hoje. Segue, porque eu volto e meia e falo dele muito. Eu pesquisei muito. Tive boas orientações, bons caminhos. No mestrado, eu aprofundei essa questão da poesia dele, principalmente na região de Pernambuco, região da década de 50. e essa relação do homem, da memória e dos trajetos de vida, principalmente em cima da obra Morte e Vida Severina, que é a mais conhecida, mas que tem também um viés, um contexto de produção dela, de um momento de busca de vida dele, já que ele estava sendo acusado também como comunista, coisa e tal. Então, eu estico mais nesse percurso, no mestrado, vendo essa questão das secas, a identidade, a memória do Brasil, a questão do tempo, que a gente lida com história e literatura. São narrativas que têm uma linha tênue. Então, essa questão da ficção, do como lidar com isso. E a todo momento, a gente vai dialogando e aprendendo realidades através da poesia de João Cabral. No mestrado, não foi tão simples estudar literatura. No meio acadêmico, tinha um olhar de reprovação e tudo mais. mas aí a gente foi, em grupos, colegas, a gente foi ampliando esse debate e essa possibilidade. No mestrado, eu continuo com a orientação da Maria Angélica e no doutorado, continuo, mas com um olhar mais específico para o João Cabral, nessa relação Espanha-Brasil, principalmente em momentos que ele é diplomata e que tem, a gente encontrou documentação desse momento, dele ser proibido de exercer sua profissão por causa de uma correspondência que foi lida. E eu digo, até que são os mares proibidos aí do historiador, marcas aí de ditaduras. Nessa movimentação, ele é acusado como comunista, afastado, tem um embado de segurança para ele. E nessa denúncia, vai motivar uma abertura de inquérito e desligamento do poeta dessa carreira diplomática. Tudo porque ele vai escrever uma carta para o embaixador Paulo Cotrim, convidando para escrever um artigo para a revista, um partido trabalhista em inglês. E na leitura dessa correspondência, acreditava-se nesse potencial e era um momento de perseguições na América Latina, de pessoas ligadas ao comunismo. A ideia de uma célula comunista, do Camaraty, tudo aparece nesse momento. E encaixa com a pesquisa que eu fiz anteriormente, no mestrado. Nesse momento, ele volta para o Brasil para responder, tentar não ser preso e tudo mais. E ele recebe uma encomenda da Maria Clara Machado, um texto normal. E que é o Morte e a Vida Severina. Que vai fazer parte de uma trilogia e que acaba crescendo, de certa forma, porque vira peça de teatro, no Tuca, também no momento de provocação desse social. E é uma peça que mostra muito essa relação nossa, forma seca do que é o humano, que é ser nesses momentos de dificuldades. E a gente percebe que ele, como sujeito do seu contexto, ele dialoga muito com amigos. Então, essa importância desse contato com outros para refletir esse momento e também a leitura. Então, momentos de proibição, eles montam grupos de leitura, grupos de debate, de conversa. E o João Cabral, curiosamente, ele tinha uma dor de cabeça crônica, faz até poesias para aspirina, já expõemos nesse sentido. E ele tinha um grupo de amigos que vão promover esse diálogo e vão produzir algumas revistas, mas entre eles, para falar sobre esse concurso. E, curiosamente, o médico que ele vai consultar para dor de cabeça, fala para ele fazer um exercício físico. E ele, do jeito dele, ele fala, e agora? O que eu farei? Aí ele compra uma máquina tipográfica, o exercício físico dele, na época, caminhar agora na questão de editar, principalmente livros que editoras, nesse contexto, não fariam. Então, ele vai dialogar com o Drummond, Bandeira, Manuel Bandeira, Clarice, e essa máquina tipográfica é o exercício dele, de produzir esses livros, essas revistas, desses encontros. Tem várias revistas, vou ter que lembrar. A UOL, que foi uma das vetadas, que é dirigida pelo João Ambrosa, o Willi, Tartes, e o João Cabral. que é essa mistura, poesia concreta, artistas plásticos. Tem uma história fantástica também da revista Dovo Sete, O Cavalo de Todas as Fores, as perseguições do Franco na Espanha, principalmente ao Miró, o Miró também faz parte desse grupo. E o João Cabral, de certa forma, o auxilia a sair do país, as perseguições estavam bem, bem delicadas. Então, é interessante, não é? Que uma dor de cabeça produz muita provocação, muito diálogo, Brasil e Espanha, e produção mesmo, produção do que é proibido, a palavra agora sendo dita, uma produção caseira, mais importante. Então, aí eu percorro esses caminhos, Brasil e Espanha, dialogando, essas questões autoritárias, de regimes autoritários, de associamentos, mas sempre com esse olhar, poeta, seu contexto, e a vida, a vida provocativa. fui caminhando, né, nas pesquisas, tudo mais, aí chega o momento de pensar no pós-doutorado. Nesse diálogo com o orientador, António Vargas, ele sugeriu, deu pra pensar, né, também a América Latina, já que eu sempre vivi bem com ela, algum poeta da América Latina, e principalmente, né, a Nicarágua, né, que era um dos grupos lá que a gente estava a estudar. Aí ele sugeriu, né, pra eu começar a ler um pouquinho sobre o Nécio Cadernal. E ao ler Cadernal, encontrei outra poeta que me encantou mais, que é a Gioconda Belli. Continuei, né, mesmo nas análises, agora mudando, né, de país, né, mas um país também é altamente ligado à poesia, e estudo, né, também muito a Gioconda Belli, uma poeta contemporânea, né, que ainda está vindo, e ela traz, né, olhares fantásticos, né, na poesia dela também, né, em romances, né, em outras formas estéticas do processo, né, da Nicarágua, principalmente, porque ela faz parte, né, da gente Sandinista, e esse papel da mulher numa revolução, né, essa questão da mulher, questão, né, do desejo, muitas vezes, erotismo, né, curiosamente, né, ela, hoje, né, a Nicarágua está num momento delicado também, ela continua muito atuante, e teve uma época até que ela criou um partido, né, e que é o partido erótico de esquerda, né, e vem essa relação que ela traz, né, e evoca nos poemas dela, né, dessa questão da palavra poética, o mundo feminino, né, latino-americano, a atualidade, né, e essa luta agora pela ditadura, né, contra a ditadura de Somoza, então, eu percorro o mestrado, doutorado, um olhar, né, do homem, né, um homem diplomático, né, essas relações, diálogos, né, com amigos, né, escritores, tudo mais, e continuo a pesquisa agora de Oconda Belli, o olhar do feminino, né, nesse panorama da história, que também, né, de novo, tem como olhar, essas proibições, né, esses discursos, né, e de ditadura, esses processos da ditadura, e ela vai participar ativamente, né, do processo, e ela vai encontrar também, né, saídas e participar, né, da revolução, como outras, muitas mulheres durante o momento da ditadura, lá na Micarada. Tem um livro que eu gosto muito, que ela lida com memórias, e tem um nome ótimo, né, que é o País Sob Minha Tede, que mostra, né, em nada, como um diário, essa reconstrução do país, das tropas, né, então, essa questão da memória também sempre muito presente. Então, é uma pesquisa que eu continuo até hoje, e que vai dialogar com outras poetas. Aí eu fui, né, articulando, e sempre também, né, com essa temática, né, de liberdade versus autoritarismo, né, de contextos autoritários. Legenda Adriana Zanotto